E aí, o amor, o camaleão se apaixonou Tocou sua pele sensual e colorida Pra ficar mais bonita na avenida E daí, meu bem, você pode gritar Que beijo bom Eu, eu, eu quero levar você pra mim Tu és a linda flor E dê um grito aí pra valer Quero ver você dançar e responder Eu te amo E dê um grito aí pra valer Quero ver você dançar e responder Eu te amo E aí, o amor, o camaleão se apaixonou Tocou sua pele sensual Pra ficar mais bonita na avenida E daí, meu bem, você pode gritar Que beijo bom Mas eu quero levar você pra mim Levanta a mão, levanta a mão E responder E responder Eu te amo E aí, o amor, o camaleão se apaixonou Tocou sua pele sensual Pra ficar mais bonita na avenida E daí, meu bem E aí, meu bem, você pode gritar Ah, que beijo bom Mas eu quero levar você pra mim Prepara, prepara, meu horizonte Vai E dê um grito aí pra valer Quero ver você dançar E responder Eu te amo E dê um grito aí pra valer Fala, Júnior Quero ver você dançar E responder Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E aí, meu bem, você pode gritar A saudade de você Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Pequena Eu quero Que eu não vivo sem você Um segundo É você quem faz girar Renato Pesotti, venha Bota fogo Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não, não me diga não Pra ficar tudo perfeito Pra ficar Vem viver essa paixão Uma andorinha só Levanta a mão Embaixador elétrico Boa, boa Boa, boa Vem direto pros meus braços Eu quero ter nos seus damassos Vem voando pra me ver Pra me ver Boa, boa Vem voando pro cerninho Pois ninguém vive sozinho Levanta, levanta, levanta Tira o pé Joga pra cima e vai Opa Upa, ti juninho Os sugares, venha Oh, amor Que saudade de você Cheguei Os segredos desse amor Oh, 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 pequena Eu quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Um segundo Caciel, você apertou muito o lado direito Viu, Caciel? Bota fogo, onde você andar Abre um pouco mais Já não temos mais saída Não, não me diga Pra ficar tudo perfeito E pra ficar Vem viver essa paixão Prepara a galera do embaixador elétrico Levanta a mão, abre um sorriso Tira o pé do chão Vem direto pros meus Eu quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Pra me ver Voa, voa Pois se ninguém Levanta, atira Cadê você? Cadê você? Quero te ouvir Quero te ouvir Tumba Joga pra cima Tumba Boa noite, gente Que alegria estar aqui com vocês Tô muitíssimo feliz Tenho certeza que essa noite Vai fazer parte da minha história também Porque Tá mostrando pra que veio esse projeto do Gustavo Muito lindo, muito bacana Parabéns E vamos embora aí agora! Cabelo raspadinho Ronaldinho Com cabelo pintado No velho Embaraçado Paracolado Mas safari rock Caciel Olha a luz E eu presta atenção Na cabeça E quem é da paz tem sangue bom É do caminho a raiz Cabeça feliz Fazendo a fé, fazer a mão Fazendo o som É do caminho a raiz Cabeça feliz Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Igual é a sua, meu rei Caralhão Eu só quero E deixa o corpo Deixa, deixa Eu quero ouvir o índio Beleza É chique, é chique demais Eu quero ouvir o índio Fumando cachimbo da paz E a sua caneleira Magníssimo Fumando cachimbo da paz Fumando cachimbo da paz Música Chiclete, quero chiclete Chiclete pra grudar no teu ouvido Pra tocar no coração Na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Pra grudar no teu juízo Pra tocar no coração Lele, eu vou embora Banana é prejuízo Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Não é lambada, não é Merengue não é, qual é? Chiclete com banana Lambada não é Merengue não é, qual é? Joga pra cima, vai, vai, vai Chiclete Chiclete, quero chiclete Quero chiclete, quero chiclete Chiclete, quero chiclete Quero chiclete, quero chiclete Chiclete pra grudar no teu ouvido Pra tocar no coração Na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Pra grudar no teu juízo Precolar nossa paixão Sem banana é prejuízo Levanta BH, embaixador elétrico Não é lambada, não é Merengue não é, qual é? Chiclete com banana Lambada não é Merengue não é, qual é? Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir XI 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 Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda É o que rosa é herê É o que rosa é herê É de longe Teu veneno é cruel, wē, wē, wē De longe não é feia Tem voz e uma sereia Cuidado, não lhe toque, não, não Ela é má, pode até lhe dar um choque Erba venenosa, chega! É pior! Teu veneno é cruel, é o el Se coça como louca, tem na boca Parece uma bruxa, um anjo mau Neleza todo mundo, um segundo Ela é um anjo mau Chega! Bora! Como um condenado Teu grito é abafado É vio, é mentirosa O teu do céu, ela é maravilhosa Como erba venenosa Teu veneno é cruel, é o el Eba, tiripopa, eba O anjo mau, 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 mau Chega! Oito bom! Oito bom! Lé, 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 lê Os céus sem estrelas, uma praia sem mar Amor sem carinho, romance sem par Cada mal sem festa, um jardim sem flor É assim que eu me sinto, longe do teu amor Como enganar o coração, como viver a minha vida Não dá mais pra segurar, joga a mão pra cima Vem, vem, vem E não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Diga aí, joga, joga, vem Iê, lê Lê, 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 lê Trega, tiga, 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 não Iê, lê, 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 lê Estrada sem rumo, saudade sem dor TV sem novela, arco-íne sem dor Sem nana, sem calor É assim que eu me sinto, longe do teu amor Como enganar o coração, como viver a minha vida Não dá mais pra segurar, levanta, levanta, levanta Explode, aê E não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Sou sem Vai, 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 vai Iê, lê Lê, 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 lê Rui, é, lê, lê Lê, 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 lê Os céus sem estrelas, uma praia sem mar Amor sem carinho, romance sem par Carnaval sem festa, um jardim sem flor É assim que eu me sinto, longe do teu amor Como enganar o coração, e como viver brigado E não dá mais pra segurar, brigado Joga, joga, joga E não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Quero te ouvir, quero te ouvir Eu quero ouvir você Vai, 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 vai Joga pra cima Iê, lê, 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 lê Obrigado Chega, 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 chega Chega, chega, chega Bora Água Diga aí Tô aqui com você A minha sorrisão Cadê você? Caciel, olha a luz, misera O vento faz um debulho Acostumado com o bebolado Acho que o parça é do seu sapato Tomada na casa danada A gingada tá lavada Vambora, vambora mar Vambora, vambora mar Vambora, vambora mar Vambora, vambora mar Embora, mas eu Obrigado Eu deixaria a areia coberta de você No seu cabelo enrolado, né? Cacho de bebê, salte que o salto é do seu sapato Parce que os parceiros do seu cavalo E aí? E aí? Joga pra cima, velório chute Umbarama Umbarama Gostei de sair Umbarama Umbarama Embora mais eu Eu deixaria a areia coberta de você No seu cabelo enrolado, né? Leva um cacho de bebê, salte que o salto é do seu sapato Parce que os parceiros do seu cavalo E aí? Vem, vem! Minha linha Diga pra mim, diga pra mim, diga pra mim Umbarama Umbarama Que força é essa? Você foi longe, hein? Umbarama Umbarama Renato, pesa, ó, ativê, se joga Umbarama 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 Perder você no ar Perder você no ar Na certeza de um amor Me achar E achar o nada De ter você aqui Me atormenta a previsão Do nosso destino Eu, passando o dia Eu, passando o dia, colar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com cara Com alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu cora Joga, joga! Ô, Ana Júlia A primeira Aí, essa tá boa, hein? Ficamos bem aí na foto, hein? Eu sei que você já não quer meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Quem você mais vou Seu amor Todo pra mim Ô, Ana Júlia Ô, Ana Ô, Ana Júlia Ô, Ana Júlia 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 Joga pra cima Minha metaleira Cadê que eu não tô ouvindo? Cadê você, Márcio? Júlia Júlia Aê É Vou lhe mostrar pra ver como é que é No meu Brasil Caciel Vem pra Bahia Vem pra Bahia Vamo lá no desquueco é candial Onde o cacique é o rei do carnaval Onde o cacique é o rei do carnaval Zorra 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 Fernanda Torino Coisa boa Zorra Zorra O meu amor O meu amor é como uma chama Se esquentar de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você O meu amor é como uma chama Se esquentar de prazer Eu já falei com Deus Já falei Eu já falei com Deus Que meu amor te leva Já pedi tudo pra não te perder Já dá prazer Arei Oyei O love, o love O nome, com você Cai Cai, 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 cai Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você O meu amor é como uma chama Se esquentar de prazer Uma foto, com certeza Toda vida é amar você O meu amor é como uma chama Se esquentar de prazer Já falei com Deus, hein? Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde? Pra agora Prepara, levanta a mão, levanta a mão Abre o sorriso, tira o pé do arerê Oh, iê, iê, iê Oh, arerê Cai, 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 vem Cai, 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 cai Tudo, 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 vai Tudo que eu quero nessa vida O meu amor é como uma chama Tudo que eu quero nessa vida Amar você O meu amor é como uma De prazer De prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde? Pra qualquer lugar Já pediu Oh, marerê Oh, marerê Ai, ei, 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 ei Oh, marerê Cai, 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 falso japonês Cai, 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 cai pra cá Tudo, tudo, vai Vai, vai, vai Oh, marerê Com você Oh, marerê Oh, marerê Oh, marerê Arerê Oh, marerê Meu Deus Um, dois Posso sentir Chego a tocar na sua mão Não, 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 não Cantar, cantar Me faz querer Me faz querer Por que será? Por que será? E a noite é tão linda como você Olhar o mar e o mistério da lua E deixar tudo acontecer Mais daqui do alto Eu te vejo Mais daqui do alto Eu te desejo E eu Mais daqui do alto Me desespero Diga pra mim que eu quero te ouvir Menina, me dá teu amor E madrugada já clareou Vambora pro mar Cabine 3, 3, 3 Menina, me dá teu amor E madrugada já clareou E parece que tudo Vem, vambora A onda te trouxe Seria do mar Princesa do céu Esse vizinho é um danado E aí Menina, me dá teu amor Vem, madrugada já clareou Olha, hoje eu vou dar a volta no trio, hein Eu vou dar a volta no trio aqui no embaixador elétrico, hein Vem, madrugada já clareou E clare Posso sem Bate, Juninho E aí, Juninho E deixa, e deixa, e deixa E deixa Vem, mas daqui do alto Vem, mas daqui do alto Eu te vejo Mas daqui do alto Eu te desejo Joga, joga, joga Mas daqui do alto Eu te quero Diga pra mim Aqui do alto Me desespero Como é que foi? Como é que foi? E aí, menina, me dá teu amor E aí, madrugada já clareou E aí, ô, iô, iô Clare, iô, iô, iô E aí, menina, me dá Malheiro E aí, ô, iô E Cris Ô Cris, manda em Pedro Parece que Marileia Faça o aniversário hoje Marileia, parabéns Você é o cara Que bom que você vem comemorar aqui com a gente Bom demais E aí, menina, me dá teu amor Madrugada já clareou E clareou I, ô, iô, iô Ô, menina, me dá teu amor Madrugada já clare Vem, 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 vem Parece que tudo é pene carinho Você é tão linda E eu tão sozinho A onda te trouxe Seria do mar Princesa do céu E aí, ô, iô, iô, iô E aí, menina, me dá teu amor I, ô, iô, 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 iô E aí, ô, iô, iô, iô E aí, menina, me dá teu amor I, ô, iô, 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 iô Já clareou Agora venha nessa levadinha Você é tudo que veja Já foi O que pego, o que sinto E me sorria, sorria Que já foi Se não eu desço E já arrebento tudo Um pouco me importa o passado Quero poder te abraçar E ver esse amor Adolescente Assim como o vento Vai pro mar Belo Horizonte Embaixo água elétrica Levanta a mão e canta pra mim Oi! Teu corpo é tudo que brilha No oceano do meu desejo Tão bela flor de laranjeira Mel lembra Os mineiros No navio vambora Claro Foi muito bom A carta de aniversário Que te entreguei Ô, Gerson Juliana Bom demais João, Pedro Fernandinha Que bom que vocês Estavam lá Viu? Oi! Espero que vai esse ano Outra vez Viu? Vem! Eu falei faraó Tisouro do Pelourinho Pirâmide Abas do Egito E tisouro do Repentão Que mara, 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 maravilha Aê! Que mara, 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 maravilha Aê! Faraó 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 Um formará Um novo cósmico A emersão Neocídio Sabes como aconteceu A emersão Neocídio Sabes como aconteceu Eu falei faraó Tisouro do Pelourinho Pirâmide Abas do Ajara E tisouro do Repentão Que mara, 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 maravilha Aê! Venha! Que mara, 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 maravilha Aê! Faraó 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 Oh! Deus e divindade infinita do universo Esquema mitológico A ênfase No espírito original O formará Um cósmico novo cósmico A emersão Neocídio Sabes como aconteceu A emersão Neocídio Sabes como aconteceu Eu falei faraó Tisouro do Pelourinho Pirâmide Abas do Ajara Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Bate uma palma Tchá, 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 tchá Quero ouvir, quiero ouvir Quero ouvir, quiero ver Quero ouvir Que mara, 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 maravilha Pirâmide Abas do Egito Pesla Tesouro do Repentão Que mara, 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 maravilha Que mara, 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 maravilha aí Para ó, para ó, para ó, para ó E a música é Diga que valeu! Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito doido, apaixonado por você É pena que esse amor não possa É pena que esse amor Prepara, prepara, levanta a mão, levanta a mão Abre um sorriso Então, o nosso amor Iê, iê, iê Foi lindo Ficou o branco, camalhão A patinha do Brasil Então, o nosso amor Oh, oh, oh Que pena Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou Faz tanto tempo que eu te conheço Minha Minha linda flor Mais um beijo em você eu quero dar Um saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado E apaixonado por você Muito obrigado Mas é pena Não possa mais ficar É pena que esse amor Prepara, cadê você? Cadê você? Você veio aqui pra quê? Você está no embaixador elétrico Então, o nosso amor Iê, iê, iê Foi lindo Ficou pra trás Então, o nosso amor Oh, oh, oh Que pena Ficou pra trás Tô aqui, tô aqui, tô aqui Um beijo Você eu quero dar Saudade Eu ando louco Alucinado E apaixonado E apaixonado Por você Oh Mas é pena Não possa mais ficar É pena que esse amor Prepara aí Abre esse sorriso lindo Vá Levanta a mão Levanta a mão Tira, tira, tira Então O nosso amor Iê, iê Foi lindo Ficou pra trás Então O nosso amor Valeu demais Que pena Que pena Ficou pra trás Beijo em você Eu quero dar Saudade Eu ando louco Alucinado Que festa linda Com você Mas é pena Não possa mais ficar Joga prazer Então Ficou pra trás Então O nosso amor Iê, iê, iê Um que pena Ficou pra trás Já me foi Segurando o swing, né? Eu fui Atrás de um caminhão Fazer meu carnaval É feito no coração Gostei Chiclete é emoção Eu me tornei camaleão Eu fui Eu fui Atrás de um caminhão Gostei Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador Tão romântica E o bom fim abençoou No farol de Itapuã O baiano fez o seu Tribo elétrico Trouxe luz e som E o mundo se espalhou Só pra me dizer Que a liberdade, morena Pra sacar sua alma Esparou nosso amor É pequena Eu quero te encontrar Prepara, joga pra cima Joga pra cima Eu fui Atrás de um caminhão Gostei Meu bem, naquele ano Camaleão Eu fui Eu fui Atrás de um caminhão Gostei Meu bem, naquele ano Eu me tornei camaleão Eu fui Atrás de um caminhão Amor de verdade Eu só senti Foi por você Meu bem E todas as loucuras Desse nosso amor Você me deu também Você já faz E fica tão difícil Dividir Dividir Você de mim Quando faz carinho Me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Você me Mal acostumado Com o seu amor Então volta Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deu Mal acostumado Com o seu amor Então volta Sem você não posso ser feliz Amor de verdade Eu só senti Foi por você Meu bem E todas as loucuras Desse nosso amor Você já faz Quando faz carinho E me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Obrigado Mal acostumado Você me deu Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta O seu sorriso Eu tô Traz de volta O seu sorriso Mal acostumado Você me deu Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta O seu sorriso Sem você não posso ser feliz Obrigado Amor de verdade Eu só senti Foi por você Meu bem E todas as loucuras Desse nosso amor Você me deu Também Você já faz Parte da minha vida Você de mim Quando faz carinho E me abraça Mais mal acostumado Vamos embora Alex Você Então volta Bruninha Sem você Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Fala Ricardo Oh Letícia Bonito hein Vem, vem, vem Aí Muito bom Meu Deus Rapaz Veste os olhos Pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com o amor Perfeito no meu peito Sem você Sem você não sei viver Então vem Que nos meus braços Obrigado Eu não consigo Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo Te amando Um coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Sem você Eu não Sem tuas mãos Tá aqui Tá aqui na banda Pra mim Sem teu carinho Amor E vem me tirar Já não importa Já não importa O que passou Então vem Então vem Então vem Fecha os olhos Pra não ver passar o tempo Não sinto falta de você Anjo Anjo bom amor Perfeito No meu peito Sem você Não sei viver Então vem Que nos meus braços Esse amor é uma canção Aí Esse foguetinho é lindo demais É muito tempo Sem você Agora sim Canta pra mim Que eu quero te ouvir Eu não vou Sempre Eu não vou Vem Já não O que Vem Vem, 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 vem E vem me tirar Fazer Já não importa Então vem, então vem Então vem, então vem Obrigado Tanto beijo assim é muito bom Bacana, hein? Então vem, ó Nananá 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 Cansei te esperar na janela de casa Sentindo o meu corpo, agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida, não, não Cansei desse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo cabrigado Da nossa relação Foi na savase Da minha vida Sem nenhum rancor na despedida O que passou, passou, já se perdeu Não volta Eu tô Joga pra cima A fila A fila andou Não deu valor Mas agora chora Já me perdeu, boa sorte, vai embora Iê, iê, iê A fila andou Eu te falei Deu valor Como eu te amei Mas agora chora Você já me perdeu, tô fora Cansei de esperar na janela de casa Júlio Não quero mais lá Casaram Noivo já Aê, misera O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página Já deve ter você na minha vida Sem nenhum rancor Obrigado O que passou, passou, já se perdeu Eu já chorei Vai, 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 vai A fila andou Não deu valor Vai embora Iê, iê A fila andou Eu te falei Como eu te amei Mas agora chora Tô fora Na, na, na Essa música Foi inspirada Em Minas Gerais Foi na sabás que vi você Dialogar Com a labia de yoga Na linha vermelha Me liberei Pra alojar No nosso apediana Na matamba Não vou sem você Sem você A urina Não parei papel de paiacã Se você quiser Joga pra ser A minha vida A minha vida é índia A minha vida é índia A minha vida é índia O já Mas cadê você? A minha vida é índia O Matheuzinho, Carolzinha A minha vida é índia É minha É minha Foi na sabás que vi você Dialogar Com a lave de yoga Na linha vermelha lhe liverei Pra alochar o nosso apediana Na matamba não vou sem você Aurina Não parei papel de paiacã Prepara, prepara, prepara Piscina, ei! A minha vida é índia A minha vida é dadá A minha vida é minha, ia, é minha, ia, ia A minha vida é índia A minha vida é minha, ia, é minha, ia, 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 é minha Então é! Eu caminhei sozinho pelas ruas Andei com as estrelas Deitei no banco da praça Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou Mas vem na hora H, no ponto alto do amor Já é! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Explode comigo, aê! Seu pata, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Pensando nela Seu pata, seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Seu pata, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Pensando nela Seu pata, seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe O quê? O quê? Eu caminhei sozinho pela rua Andei com as estrelas Deitei no banco da praça Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce E me abraçou Mas bem na hora H No ponto alto do A Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Explode embaixador elétrico Seu pata, eu não sou vagabundo São um cara... O quê? Iê, iê Seu pata, seja meu amigo Me mata, me prenda Mas não me deixe Seu pata, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Pensando nela Seu pata, seja meu amigo Obrigado Mas não me deixe Joga pra cima Minha metaleira Uuuuh Ah, é aí, Márcio Não é Antônio, é Márcio Uuuuh Diga aí Morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com uma ilha que me desse alegria E essa ilha era você, amor Eu morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonha, obisí Daqui a pouco, ei E essa ainda era você, amor Com o peinacho na cabeça e uma tribo de paz Toca pro tambor Eu quero mais, eu quero mais Com o peinacho na cabeça e uma tribo de paz Levanta a mão, levanta a mão, mineiro Levanta a mão O seu Iiii Mandou meu coração Mas agora eu tô feliz O seu amor Meu coração agora é todo carnaval O seu abraço Pro Ô, bebê Cadê, bebê? Cadê, bebê? Ah, abração, bebê Ô, bebê Você tinha que tá aqui, velho Qual foi essa? Escreveram essa linha errada aí, hein? Morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com uma índia que me desse alegria E essa índia era você, amor Com o peinacho na cabeça e uma tribo de paz Rapaz, que coisa linda é essa, ei Com o peinacho na cabeça e uma tribo de paz Jogava o tambor Pra cima, pra cima, pra cima O seu amor Com o peinacho na cabeça e uma tribo de paz Mas agora eu tô feliz O seu amor Meu coração agora é todo carnaval O seu amor Bora, bora, bora Eu tô feliz O seu amor Meu coração agora é todo carnaval Eu queria ser uma abelha Pra pousar na tua mão Fazer zunzum na cama E gente sem sentido Na colmeia dos teus sonhos Quero ser teu cantador E batuqueira é batuqueira E cantador é cantador Obrigado Acha amor pra plantar Acha amor Acha amor Caixa postal Pinte não Anjo do céu Eu queria ser uma abelha Pra pousar na tua mão Fazer zunzum na cama E gente sem sentido Na colmeia dos teus sonhos Quero ser teu cantador E batuqueira é batuqueira É batuqueira encantador É cantador Haja amor Haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor Seja flor Joga pra ser E aí chupa E aí chupa tona Eu disse Eu quero, eu quero Me diga, diga É de babá e chá É de babá e chá E aí chupa tona E aí chupa tona Eu disse Eu quero, eu quero Me diga, diga Me leve, leve Me traga, traga Se chega, chega Mas eu quero, eu quero Beijar Mas eu quero Beijar E eu vou Empiar uva no céu Na sua boca Joga pra cima E aí chupa tona Eu disse Mas eu quero Beijar Mas eu quero Beijar Eu vou Empiar uva no céu Na sua boca Joga, diga E aí Eu disse Eu quero Se chega Me leva Me traga Me diga Mas eu quero Beijar Mas eu quero Beijar E eu vou Empiar uva no céu Na sua boca Joga, diga E aí Eu disse Tá, 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 tá Na outra banda Agora é o seguinte Cassiel Ao invés de você encostar mesmo no camarote Você bota esse trio ali mais no meio um pouco, tá? Mais pra fora um pouco Porque nós vamos Pela primeira vez no embaixador elétrico Nós vamos dar a volta no trio Certo? Então daqui a pouco É um espetáculo A volta no trio é um negócio diferente Pra quem nunca deu Que eu sei que tem muita gente que nunca deu É muito divertido, meu Então venha comigo, minha E aí chupa toda Eu disse Eu quero, eu quero Me diga, liga Me leve, me leve E quero, eu quero Antônio voltou Pra te espiar Eu pulo seu muro E aí Pra te encontrar Eu mudo O seu mundo Vim Faço o que quiser De brincadeira Carrossel no céu E na serica Do estrela Do mundo Que o muro Do seu O que não dizer Posso derreter Bora, Guilherme Prepara, prepara Joga pra ser O corpo mais somente De pé Ludmila, linda, maravilhosa Parabéns, viu? Parabéns, Ludmila Se convenceu Júnior Ademais Pra te espiar Eu pulo Eu pulo seu muro E aí Pra te encontrar Obrigado Eu dou a volta No seu mundo Eu mudo O seu mundo E aí Faço o que quiser De brincadeira Carrossel no céu E nascer em cada estrela No mundo E o muro Do seu mundo Sujou Rapaz, que lindo Eu tô, né? Eu tô, né? Eu tô, né? Eu tô, né? Priscila, você veio do Tocantins, é? Vai! Vista a sua saiba enotada Conquistando o talo Que ela é minha amada Que ela levanta a poeira Mas eu quero fazer muita ajuda Tendo um arado batalhão Porque hoje eu vou te queixar Oh, Lua Venha só pra me ver Oh, Pau com luz Oh, Gueixa Oh, Prepara, Prepara Joga pra ser Deixa meu amor te penetrar E desse jeito é que eu vou te amar Oh, E deixa meu amor te penetrar E desse jeito é que eu vou te amar E eu sabia Mas eu sabia Ameu Pra me buscar Pra namorar Pra namorar Ô amor Pra me buscar Pra namorar Pra namorar Ô amor Vamos dar a volta no trio E vamos dar a volta no Brasil Vamos embora Minha terra tem palmeiras Ao contrário, sem parar Ao contrário Ao contrário Aiô, aiô, aiô Aiê, aiê Aiô, aiô, aiô Aiê, aiê, aiê E vamos dar Tá lindo, tá lindo, tá lindo Vamos dar a volta no Brasil Vamos embora Venha pra cá Minha terra tem palmeiras Onde canto se aviar Aiô, aiô, aiô Aiê, aiê, aiê De ré, 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 de ré Pra frente Agora é o seguinte Vamos andando, vamos lá Quando eu disser pra frente Todo mundo levanta a mão e grita O mais alto que puder, vai Vamos dar a volta no trio Vamos embora Vamos dar a volta no Brasil Vamos embora Minha terra tem palmeiras Ao contrário, ao contrário Ao contrário, ao contrário Aiô, aiô, aiô Aiê, aiê, aiê Aiô, aiê De ré, de ré, de ré, de ré, de ré, de ré, de ré Levanta a mão e grita Vai, vai, pra frente Pra frente E vamos dar a volta no trio E vamos dar a volta no Brasil Vamos embora Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá Ai, ô, ô, ô Ai, ei, ei, ei Aliviou, aliviou Ai, vamos embora Vamos dar a volta no trio Vamos dar a volta no Brasil Vamos embora Minha terra Agora venha, venha, venha Achaio 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 Ao contrário, ao contrário, ao contrário, ao contrário Vem, vem, vem Achaio 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 Vamos dar a volta do trio Vamos dar Natal, vindo misera Vamos embora, venha pra cá Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá Parado no lugar Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Então tá legal, levanta a mão e pulando Tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? Pulando, 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 pulando Então vamos embora O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama, vou me namorar Que me abraça, me dora Parabéns, 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 parabéns E chicleteiro eu Ô chicleteiro eu Ô chicleteiro eu Se arruma aí Libera, 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 libera E chicleteiro eu, chicleteira ela Chicleteiro eu, chicleteira ela Chicleteiro eu, chicleteira Libera, 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 jara É uma menina que mexe comigo E que me chama, vou me namorar Que me abraça, que me dá abrigo No seu olhar É com ela, é com ela, é com ela É com ela, vou com ela Vou com ela, vou com ela Vou amar esse amor Prepara, prepara, levanta a mão Cadê você? E chicleteiro eu Ô chicleteiro eu Ô chicleteiro eu Libera, 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 libera Ô chicleteiro eu Ô chicleteiro eu Ô chicleteiro eu Venha Ô chicleteiro eu Renato Pesotti, cadê Fernandinha? É uma menina que mexe comigo E que me chama, vou me namorar Que me abraça, que me dá abrigo No seu olhar É com ela, é com ela, é com ela É, vou com ela Vou amar esse amor O chicleteiro Levanta a mão, levanta a mão Tira o pé do chão Chicleteiro eu Ô chicleteiro eu Ô chicleteiro eu Libera, 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 libera É, bicicleteiro eu Ô chicleteiro eu Ô chicleteiro eu Libera, 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 libera O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe como em lua e em vila Tá cheia de moral É com ela que eu vou Vou amar, vou amar, vou amar Prepara aí, prepara aí Joga pra seu E chicleteiro eu Ô chicleteiro eu Ô chicleteiro eu Libera, 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 libera E chicleteiro eu Ô chicleteiro eu Ô chicleteiro eu Libera, 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 libera Quebra, 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 quebra Figueiredo Olha pro maestro não que ele manda você pra casa Oh clarinha, 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 oh clarinha É Mujaxé, é Mujaxé, é Mujaxé É Mujaxé, é Mujaxé Oh, clarinha, uide Oh, clarinha, uide Koma xe, koma xe, koma xe, lere, mambara Clarinha, uide Koma xe, koma xe, koma xe, lere, mambara Clarinha, uide Oh, dança muzenza Minha moza Desse tamba Oh, dança muzenza Tei, tei, tei É Mujegé, é Mujegé Vem pertinho da entrada do gueto No terreiro de Angola e Gueto Mãe, maiamba que comanda o centro Dom Oxo, dançando a choce no tempo E lá em cima do tamarineiro Marinha da pipoca, joelha Em janeiro, no dia primeiro Levanta a mão que o dono do terreiro Chegou, joga pra cima E dan, explodiu E dan, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui E dan, uu-u E seu zumbi é santo sim que eu sei Caxixi, agadave, capoeira Caça-te, batuque-toque na mesa Linda, santa e ansanda a pureza Rasga fogo, ataca-ataca se chegue E nanã dentro da mata do jeje Brasa acesa na pisada do frevo É com você E com, joga pra cima E dan, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqu Chiclete com banana, chiclete com banana Quem me ligou? Quando choveiro tô com calor Tô resolvendo O segurança toca a gogô Eu tô ligado, ligado O meu cabelo duro E é de bicho aí, ou é de bicho aí Ou é de bicho aí Ou é de bicho aí, ou é de bicho aí Oh meu Deus Malheiros, oh Cris Beleza, é festa Chiclete com banana, chiclete com banana Beleza, é festa Chiclete com banana, chiclete com banana E o meu cabelo duro é assim E o meu cabelo duro Ô nega, não precisa nem falar Que o meu cabelo duro se parece com você Ô nega, não precisa nem falar Joga pra ser Beleza, é festa Chiclete com banana, chiclete com banana Beleza, é festa Chiclete com banana, chiclete com banana Coisa boa Quem me ligou? Não disse alô Tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo pra onde eu vou O segurança toca cocô Eu tô ligado, eu tô ligado No meu cabelo duro E é de bicho aí E é de bicho aí Ou 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 é de bicho aí E se a canoa não virar E se a canoa não virar Como é que foi? Joga, 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 joga Olha o batom na boca dela A boca dela tem sabor Se eu pudesse amalaia Mas eu não posso sem amor E o que ali ela tinha dado um beijo A viadade o cara era E se a canoa não virar Diga pra mim E se a canoa não virar Olê, olê, olá Joga pra cima, Robson Olhe o batom na boca dela A boca dela tem sabor Se eu pudesse Na jardinha a malaria Mas eu não posso Não posso sem Prepara eu E ela e ela tinha dado um beijo A viadade o cara era E se a canoa não virar Como é que foi? E se a canoa não virar Olê, olê, olá Olê, olê, olá Olê, 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 olê Caracaramba, caracara, ô Caracaramba Vem viver o verão Vem curtir o Salvador Eu sou o camaleão Hoje eu sou seu amor E caracaramba, caracara, ô E caracaramba Levanta o braço Levanta o braço Balança, balança, balança É de cama a cama É de cama a leão É do camaleão É de cama a cama É de cama a leão Ai, ai, ai É de cama a leão Ai, ai, ai É do camaleão É do camaleão Te toco, te abraço, te prendo Nos raios, no sol Mistura o futuro e o presente Agora eu vou lá pro farol Sem essa de cara ou coroa Caracaramba, eu sou o camaleão O amor, ó, xalara Tá combinado, então É mar e eu navego No jeito do seu coração Levanta a mão Embaixa do elétrico E tira o pé E caracaramba Iê, iê, iê Caracaramba Obrigado Caracara, ô E caracaramba Vem viver o verão Vem te salvar Eu sou o camaleão Você é camaleão, é isso, é E caracaramba Eu também Que bom E caracaramba Iê, iê, iê Caracaramba, caracara Caracaramba Eu te quero só pra mim Você mora em mim Você mora em meu Caracaramba Que bom Eu espero Eu espero, meu bem Pra gente se amar de novo Eu sou o camaleão Rapaz Eu vou ver Vou na rua Eu vou na rua Fico na lua A fratura E se me chamar Eu vou Que furta a coração Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou E se me chamar Eu vou Ao som que furta a cor Que furta a coração Que leva a emoção Eu vou Se teu beijo Se teu beijo cair lá do céu Que caia por cima de mim Todo lampejo de mel Que caia por cima de mim Estou feliz Você me deu Sempre contentei em você Quando preciso te ver Vou na rua Fico na lua Na procura Do teu sinal E se me chamar Eu vou Que furta Ô Marina Que força Eu vou E se me chamar Eu vou Ao som que furta a cor Eu vou Eu vou Eu vou Já pintou o verão Calou no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria Eternos Doutor e Osmar Na Avenida 7 Na paz O Soutiette Na barra O farol A brilhar Carnaval Na Bahia Oitava Maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Quem vai passar o carnaval comigo? Eu vou Dançar A meio do toque Do alô Curtindo minha baianidade Na gol Eu Que essa fantasia Fosse eterna Quem sabe O que a paz E viver Será só Esteja Eu Obrigado Laia Eu Eu Laia Eu 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 Já pintou o verão Calou no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria Eternos Doutor e Osmar Na Avenida 7 Na paz O Soutiette Na barra O farol A brilhar Carnaval Na Bahia Oitava Maravilha Nunca irei Cavaleão Te deixar Meu amor Se joga e diga pra mim Eu Dançar Ao negro do toque Do alô Renato Pesotti Combinando aqui Na gol Eu Queria Que essa Fantasia Quem sabe Eu Eu Laia Laia Gostei desse Foguetinho aí Viu É Aê 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 Te espero Salve, salvador Me bato, te quebro tudo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça, é fruto do amor Salve, salvador Me bato, te quebro tudo por amor Eu sou do Pelô Aê, 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 aê Aê Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero No pé Salve, salvador Me bato, te quebro tudo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça, é fruto do amor Salve, salvador Me bato, te quebro tudo por amor Eu sou do Pelô Aê, aê, aê Aê, aê, aê Quando você chegar Música Quando estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira-mar Vem te guia a canção da goiabeira Ou essa lua no mato pra cheirar No cometa da guitarra baiana Ou nas cores da cauda do pavão Anse, batuareques e batutas Anda a luz de imã de coração E tem a fé no azul que tá no freio No cavalo mantém-me sem releio E tem a fé no azul E azul é a cor Um cavalo mantém-me sem releio Um galope de Olinda pra Bahia No céu azul destino das estrelas Onde o vento sentiu a dor Mais a vida Sabor de mel, tempero e perfume Sou louco por você Mais a vida o quê? Mais a vida o quê? Mais a vida o quê? Nessa constelação de luz é ontem Herança do batom cor de maçã Gritei pro céu Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio E bota pra ferver num rio de lágrimas Eu disse bota pra ferver E bota pra ferver E bota pra ferver num rio de lágrimas Galope vem, galope vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Nasceu o sol, o raio ou o dia Por essa força se deduz Que eu quero ver a tua lágrima Brilhante como a luz Pintei o meu dia com as cores do amor Fantasmas e bruxos já tá Eu não disse que ia cantar pra você E beijo sorrido, obrigado E usa essa força do mal Joga, joga, joga Respondei Valeu, 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 valeu Já é carnaval, cidade Acorda pra ver Já é carnaval, cidade Acorda pra ver Acorda pra ver A chuva passou, cidade E o sol vem, aê A chuva passou, cidade E o sol vem, aê Brincar de menino Fazendo menina É sol de verão É sol de verão É lua de dia Já é carnaval, cidade Já é carnaval, cidade É lua de dia É cidade louca Como é que foi? Se joga, se joga, se joga Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Se o corpo do meu suado Tem sabor de pecado Com jeito de bem me quer Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Se o corpo do meu suado Tem sabor de pecado Com jeito de bem me quer Todo dia festa na Bahia Hoje o dia irradia a alegria O farol ilumina Salvador No outro dia festa em Salvador Suar, sumir, medir Pecado de amor Vem, vem, vem Foi sem querer que eu beijaria Eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Se o corpo do meu suado Tem sabor de pecado Com jeito de bem me quer Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Se o corpo do meu suado Tem sabor de pecado Com jeito de bem me quer Todo dia festa na Bahia O farol ilumina a alegria O farol ilumina Salvador Todo dia festa em Salvador Suar, sumir, medir Pecado de amor Ai, vem Vamos sarrar Vamos sarrar Vamos sarrar Vamos sarrar Vamos sarrar Chegou tomando whisky com tequila e xandom Essa menina é massa, é amarrada no meu som Quando pinta aquele grave no meu paredão Ela vai sarrando, vai mexendo até o chão Sarrando E levantando Sarrando E levantando Senti firmeza, que pegada Essa gata é sonhada Pelo tanto que eu conheço Ela é caque na sarrada Sarrando E levantando Obrigado a você E levantando Ei Oh Ela chega com seu olhar deslizando Ela chega com seu olhar desfilando Daqui a pouco vai tá sarrando E levantando E levantando Sarrando E levantando Ei, 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 ei Sarrando Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama A gente muda E o tempo faz verdade nos teus olhos, deixa ver Solida Foi tão bonito Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Oh, Fernandinho E a vida nos revela E a vida nos revela cada dia uma nova cena Eu ouro Se chega Me olha nos olhos E me diz então Valeu, foi bom, adeus E não E nem Foi eterno enquanto durou Mas chegou ao fim E não vou Foi eterno enquanto durou Foi eterno enquanto durou Mas chegou ao fim Guardei a sua O que restou do amor Não vou chorar Mais forte, é Nem Obrigado, viu? Foi eterno enquanto durou Ribeirão Preto Sumo, gás Oh, oh, oh Oh, oh, oh Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama A gente muda E o tempo faz verdade nos teus olhos, deixa ver Solida uma blusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela cada dia uma nova cena Um outro mundo Se chega Me beija Me olha Nos olhos E me diz então Gente, que Que noite incrível essa. Muitíssimo, porra. Vou ser honesto com vocês, eu estava muito ansioso para subir nesse tribo elétrico. Afinal de contas, tinha muito tempo que eu não passava aqui em BH em cima de um tribo elétrico. Mas o embaixador elétrico me deu essa oportunidade e me ofereceu o sorriso de vocês. E por isso eu tenho que agradecer a Gustavo, por ter me emprestado o sorriso de vocês. Ter me emprestado esse olhar carinhoso de todos vocês. Muito obrigado a todos que participaram dessa festa lindíssima. Obrigado do fundo do coração. Eu espero encontrar vocês muito rapidamente. Seja ali, seja aqui ou seja acolá. Mas vamos nos encontrar. Quem sabe no Carnaval de Salvador. Se vocês forem para o Carnaval de Salvador, não tem como passar pelo Carnaval sem me ver. Eu toco na quinta-feira no mais jovem bloco do Carnaval, que é o Bloco da Quinta. Toco sexta e sábado no Bloco Vumbora tradicional. Domingo, segunda e terça no Camaleão. Faço ainda o Camarote Salvador e o Camarote Antártico. Brama. Então, ó. E o Camarote Clã. Faço outro Camarote também, é isso? Rapaz, esses caras querem me matar, pô. Assim também. Então, ó. Passei para o Carnaval e não lhe vi. Você não foi no Carnaval. Então eu quero lhe ver no Carnaval se você for. Vai ser um prazer recebê-los. Pra poder retribuir esse carinho que vocês me receberam aqui. Beijos bem grande. E até a próxima vez. Se Deus, se Deus, se Deus quiser. E não vou. Obrigado, gente. Obrigado, viu? Adorei estar com vocês. Foi a terra enquanto durou. Mas chegou ao fim Não vou chorar, não, 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 não Nem vou me arrepender Foi a terra enquanto Alex e Brunhinha Mas chegou ao fim Obrigado Não vou chorar, não, 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 não Cês vão ficar ainda com essa banda fantástica Os meus amigos do El Tcham Eles vão arrebentar Porque tem muita festa ainda pela frente, hein? Obrigado, obrigado Nem vou me arrepender Foi a terra enquanto durou Obrigado Mas chegou ao fim Obrigado Obrigado, gente Foi muito lindo Obrigado 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 Obrigado.